Vamos agora ao Eleições 2024. As eleições de 2024 já se aproximam e dentre as responsabilidades dos eleitores está a missão de eleger os vereadores que vão representar a população na Câmara Municipal. Mas será que as pessoas realmente sabem o que faz um vereador ou uma vereadora e a importância de acompanhar o trabalho deles? A nossa equipe foi às ruas para o que encontramos e também o que pode surpreender a cada um com as determinadas respostas. Acompanhe para ver o que os eleitores disseram. As eleições 2024 estão se aproximando e além do voto para prefeito, você vai votar também para vereador. E nós viemos às ruas de Parmaíba para saber das pessoas se elas sabem o que faz um vereador. E você, sabe o que faz um vereador? O povo fala, o povo fala mesmo. O povo fala, e o povo fala mesmo. A função dele é fiscalizar o que o prefeito está fazendo dentro da cidade, né? As obras, né? Fiscalizar, né? A função dele é fiscalizar e dar projeto para a sociedade. Projeta, cara. Tem que trazer projeto para a sociedade e trazer melhor para a população. Na verdade, não. É, não. Tem, não. Eu saiba o vereador, a função dele é, quando ele ganha, é para ajudar, né? As pessoas. Mas ele só embolsa e pronto. Se esquece da gente, né? É o que eu penso. Fiscalizar, né? O que o prefeito está fazendo e verificar o que está faltando na cidade, né? Pedir projeto para o município, né? É para ver os problemas que acontecem na cidade, né? A eleição é chegando e é muito importante que cada cidadão entenda qual é a função dos cargos que estão em disputa atualmente. Iremos escolher quem serão os nossos prefeitos e os nossos vereadores. E para isso, a gente precisa saber o que é que cada um faz. Para o vereador, é sempre importante lembrar que ele tem importantes funções. Ele são os representantes das casas legislativas. Portanto, eles têm a função de legislar, ou seja, eles são responsáveis por criar projetos de lei, aprová-los ou então fazer emendas constitucionais, de forma que a legislação está sempre a par do que eles decidem. Outra função muito importante é a de fiscalização. Eles são responsáveis por fiscalizar o executivo. E essa é uma forma que a Constituição encontra para que tanto o legislativo como o executivo e o judiciário possam ter poderes praticamente iguais e que nenhum se sobressaia sobre o outro. Uma outra função muito importante é a de aprovar o orçamento. São eles que são responsáveis pelo orçamento, aprovar o orçamento, e consequentemente decidir o que vai ser gasto nos anos seguintes de cada legislatura. Outra função muito importante, é claro, é a representação. Eles são os responsáveis por nos representar, representar cada cidadão que o elegeu. Logo, é de extrema importância que o eleitor, o cidadão, esteja sempre acompanhando o trabalho que cada vereador é responsável por fazer.